O programa Fantástico da TV Globo neste último domingo armou uma gigantesca estratégia para tentar responsabilizar o presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de estado do dia 8 de janeiro e também pela tentativa de criar um plano para eliminar Lula e Alckmin antes da posse em janeiro. Aí o Fantástico fez o quê? Elaborou uma matéria divulgando vários áudios. Mas eles se esqueceram de uma coisa. Um trecho extremamente revelador prova que Jair Messias Bolsonaro, ele mesmo, não tem qualquer responsabilidade, qualquer ligação com as acusações. Mas calma que a militância da Globo não ficou contente. Depois que viu que caíram do cavalo, resolveram então armar uma outra estratégia e ela, de novo, deu completamente errada. Tenta, tenta mais, quem sabe vocês conseguem. Pode me acusar, me acuso de tudo, só não me acuso de... Neste exato momento, milhares de inscritos daqui do meu canal, de qualquer idade, de todo o Brasil, estão conseguindo fazer 200, 300 e até 400 todos os dias. Sabe como? Não tem segredo, eu já vou te falar agora, na lata. Eles usam o próprio celular ou computador que eles já têm em casa, conectam na internet e utilizam como forte aliada à inteligência artificial. Só que pra isso existe um método que você vai copiar e colar. Sabe de quem? De mim mesmo, Felipe Lentes, que eu uso há vários anos pra pagar a faculdade de medicina da minha esposa, a Júlia, que tá quase se formando. E já te adianto que isso não tem nada a ver com o joguinho ou o golpe que tem por aí na internet, tá? Bom, pra você saber então os detalhes disso, eu peço que você fique até o finalzinho desse vídeo, pois lá no final eu vou te mostrar como que você vai vir trabalhar comigo e fazer um dinheiro de verdade. Tô te esperando, hein? Lá no finalzinho deste vídeo. Bolsonaro não é mais presidente desde dezembro de 2022, infelizmente. E desde então, a esquerda, os petistas, de uma maneira geral, incoluiu com a imprensa do nosso país, com a participação mais do que especial da líder de verbas de publicidade do desgoverno do PT, a Globe, armaram a narrativa de que Jair Bolsonaro teria sido o grande articulador da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. O engraçado é que estão tentando culpar Bolsonaro, colocá-lo inclusive atrás das grades, por uma tentativa, sendo que atos tentados não são responsabilizados do nosso país. Aí fizeram um verdadeiro espetáculo com as declarações do advogado de Mauro Cid, que foi desmentido pelo próprio Supremo, depois deste mesmo senhor ter afirmado em entrevista na Globo, de que Bolsonaro teria sido colocado pelo seu cliente como um cara que sabia de tudo que estava pra acontecer. E é claro, o clima de velório ficou insuportável na Globo. E aí resolveram ter uma outra ideia, fazer uma reportagem para mostrar que Bolsonaro, sim, tem a ver com tudo isso. Mas deixaram vazar estes áudios aqui. Houve fraude, p***, não dá mais pra gente aguentar esta p***, tá f***. Qualquer solução, Caveira, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, né, sem quebrar cristais. Tô pedindo a Deus pra que o presidente tome uma ação enérgica e vamos sim pro vale tudo. E eu tô pronto a morrer por isso. O presidente, ele tem que fazer uma reunião petit comité. Esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser a rataria, tem que debater o que vai ser feito. Nem que seja pra inflamar a massa, pra que ela se mantenha nas ruas. Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. Tome desculpa a expressão, mas quatro linhas é o c***. Quatro linhas da constituição é o c***. Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro. Por incompetência nossa. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que, pô, o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição. Qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Aí na hora, eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Cara, p***, o presidente tem que decidir assinar esta m***a. Vai esperar virar uma Venezuela pra virar o jogo, cara? Democrata é o c***ão, meu amigo. Partir pra cima, o apoio popular é o que não falta. Um abraço, caveira. Força. Lula estaria ali no prédio, né, do Meliá. Essa p*** tem que virar logo, não dá pra continuar desse jeito não, irmão. Vamos nessa, tô pronto. Pronto, acabou, chega. Já dá pra parar de falar que o Bolsonaro é golpista, é antidemocrático. Dá pra gente voltar a atenção pela economia que tá indo de mal ou pior. Dá pra gente começar a prestar atenção do corte de caminhão pipa lá no estado da Paraíba, lá na região do Nordeste que o Lule, ó, cortou. Dá pra gente falar do aumento do preço dos alimentos. Dá pra gente falar de escândalos de corrupção neste desgoverno. Dá pra gente falar da esbanja que continua gastando dinheiro do povo brasileiro em viagens internacionais. Não, 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 não. Vamos tentar mais uma vez emplacar a narrativa contra Bolsonaro. É preciso destruí-lo, incluindo os bolsonaristas. Aí a Globe foi lá, armou uma outra tentativa e convidou um deputado federal, apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Imaginaram que agora ia dar certo. Mas olha... Bom, vamos lá. Vamos escutar a pergunta do cidadão. É decretar anistia ampla, geral e restrita a todos os envolvidos em 8 de janeiro não significaria, como disse há pouco a minha colega Sadi, abrir um precedente perigoso para outros incidentes eventualmente parecidos no futuro? Bom, com vocês, a resposta. Olha, André, veja, a questão de chamar de golpe de Estado é uma opinião sua, é uma opinião de par do jornalismo, é uma opinião do ministro Alexandre de Moraes, é uma opinião. Por exemplo, o ministro da Defesa do Brasil não tem essa opinião. Nós não temos essa opinião que foi uma tentativa de golpe de Estado. Se depredar prédio público é tentativa de golpe de Estado, bora prender o MST, vamos prender a CUT, vamos prender os movimentos de esquerda radical, que já depredaram isso aqui inúmeras vezes. Se isso é golpe de Estado, vamos fazer isso. Só para finalizar, no direito tem algo que nós chamamos, André, de crime impossível. Crime impossível é um crime que, por si só, pelos meios empregados, não teria como chegar ao resultado final. Mesma coisa que eu querer cometer um homicídio, elegendo como arma uma pena, uma pena de galinha. Por si só aquela arma, deixa eu só finalizar, por si só aquela arma nunca chegaria ao resultado. Foi o que aconteceu, foi uma baderna, foi um quebra-quebra, mas não haveriam meios para que o resultado final, que está sendo julgado, golpe de Estado, acontecesse. Se baderna, se quebra-quebra é golpe de Estado, vamos começar a prender no MST, vamos começar a prender na CUT, vamos começar a prender esse movimento de esquerda. Agora, Alexandre Moraes está rasgando a Constituição e fazendo a Constituição Alexandrina, onde ele é vítima, ele é réu, ele é inquilitor, ele é julgador, ele é Ministério Público, e eu não estou vendo você chamar ele de golpista. E isso, na verdade, se assemelha muito mais ao golpe do que velhinhas com a Bíblia na mão. Pessoas que quebraram e depredaram, isso é fato, patrimônio público, poderem cometer um golpe de Estado. E só para finalizar, você fala em GLO, como é que vai fazer uma GLO que o presidente já não era mais Bolsonaro? O presidente era Lula. Então, era Lula que ia decretar GLO contra ele mesmo? Eu não consigo entender isso. Se fosse para dar um golpe de Estado, teria se dado desse golpe, quando Bolsonaro era presidente. Eu refresco a memória do senhor, deputado, um momento. O então ministro da Justiça, Flávio Dino, instigado a orientar o presidente da República, que se encontrava fora de Brasília, apresentou várias opções naquele momento à mão do presidente para tentar restabelecer a ordem. Uma delas foi a GLO. E o que ficou eternizado, inclusive, no documentário da nossa colega Júlia do ELIB, foi a orientação, entre outras pessoas da própria primeira-dama, Janja, de que não deveria acionar a garantia da lei da ordem. Agora, eu queria apenas ouvir a opinião do senhor. Não sendo algo premeditado, financiado, arquitetado, como peça de um plano maior, que teve outros interesses, que extrapolariam a balbúrdia, algo que seria apenas uma confusão pontual em Brasília, ou seja, me interessa ouvir a opinião do senhor. O que efetivamente aconteceu no 8 de janeiro? Como é que aquela turba se reuniu ali naquele dia, naquele horário, naquele lugar, inclusive protegido pelas forças do Exército naquele instante, para seguir em direção à sede dos três poderes e fazer o que fez? Foi apenas uma baderna? Foi um movimento, André, puramente espontâneo. Não houve liderança, não houve convocação oficial. Os deputados, eu era deputado federal eleito, eu estava fora do país, eu não fiz nenhuma convocação, nunca passei numa porta de quartel. Foi um movimento espontâneo, nascido da insatisfação das pessoas pelo resultado eleitoral. Foi uma revolta generalizada, sem nenhum tipo de coordenação, que ocorreu, que culminou naqueles fatos do dia 8. Ninguém está dizendo que não houve depredação, ninguém está dizendo que isso é louvável. Eu estou dizendo que isso não é novidade. Não foi a primeira vez que aconteceu depredação em prédios públicos. O movimento foi espontâneo, desorganizado e orgânico. O que nós queremos aqui de maneira muito clara defender é que se isso é dar um golpe de Estado, os participantes estão de parabéns pela incompetência. Porque eu nunca vi golpe de Estado e até desmerecer, André, as pessoas que sofreram, países que sofreram verdadeiros golpes de Estado. Por exemplo, Venezuela hoje está sofrendo um golpe de Estado. Exército, Supremo da Venezuela, Executivo, todo nas mãos de um ditador que está cometendo um golpe de Estado contra a vontade das urnas. Isso é golpe de Estado. Você chamar uma baderna de senhoras que estavam fazendo quebra-quebra, com a Bíblia no braço, chamar de golpe de Estado é você até desmerecer as vítimas, os motos de golpes de Estado de verdade. O senhor me desculpa, só vou interromper porque o senhor... Olha, uma coisa eu tenho certeza, que depois dessa, este deputado federal extremamente corajoso jamais será convidado para uma entrevista, ao menos ao vivo, dentro desta emissora. Até porque vocês viram que a militante de esquerda, travestida de jornalista André Assadi, resolveu, no ápice da sua democracia, e claro, com muito amor, cortar a fala do entrevistado, com a desculpa de que precisavam falar sobre outros assuntos, o tempo dele tinha acabado. Mas o que mais importa aqui é que a alma do povo brasileiro foi completamente lavada e Bolsonaro está saindo ainda mais gigante de quando entrou em toda essa narrativa. Você precisa entender de uma vez por todas que é possível sim fazer 400, 500 ou até mais todos os dias trabalhando com a internet diretamente da sua casa. E o melhor, sem vender nada, sem ter que se expor e muito menos participar de qualquer golpe que está em alta por aí. Como o jogo do tigrinho, do aviãozinho, e muito menos vender o curso do curso. É tanta besteira que a gente vê por aí que a gente deixa de acreditar, né? Mas olha, como tudo que eu falo aqui, eu provo, eu quero te mostrar o que o Rafael conseguiu fazer nas últimas semanas. Pouco mais de 2 mil reais. E o que falar da Carla, que conseguiu esse ótimo resultado, uma inscrita daqui do meu canal. Muitas amigas têm me perguntado como que consigo trabalhar menos e ter mais tempo com os meus filhos. Foi muito simples. Simplesmente vim aqui em um vídeo teu, cliquei no link na descrição de assistir o vídeo que explica tudo sobre inteligência artificial. E acabei me matriculando no seu método. Muito organizado, que explica passo a passo e simples. Realmente cumpra o que promete, né? Isso que está me dando um resultado aqui em casa excelente. Deixa até eu te mostrar aqui nas minhas últimas semanas quanto eu ganhei. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigada, Felipe. Beijão. Então, se você quer ser igual ao Rafael ou a Carla, que saíram completamente do zero e mudaram suas vidas financeiras, eu te convido a clicar agora mesmo nesse link que está logo aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado também logo aqui abaixo para você ganhar uma aula gratuita, 7 dias de satisfação garantida, ou seu dinheiro de volta e o melhor. Suporte comigo, Felipe Lentes, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora é pra valer. Ou você aprende uma profissão que está super em alta no mercado de trabalho a partir de hoje, ou você deixa de confiar em mim. Então não perca tempo, porque as vagas são muito limitadas. Senão, eu não consigo dar suporte para todo mundo. Então, por isso, eu estou te esperando agora mesmo. Clique agora no link que está logo aqui embaixo deste vídeo. Bora! Tchau!